Papo de Rua A Cunha, menina! Eita, meu amigo rei, minha amiga! Eu sei que tá difícil chegar no final do mês, cheio de conta pra pagar e ainda com compra pra fazer, né? E com orçamento apertado é mais difícil ainda. É pra ajudar nessas horas que a da Casa Financeira está de portas abertas, sempre esperando você pra dar aquela forcinha com o empréstimo pessoal da Casa. O crédito sob medida pra ajudar nas contas e organizar a sua vida financeira. Ó, e com ele, você sai com o dinheiro na mão e na hora, sem complicação. E pra acabar com essa complicação toda aí, que você tá procurando dinheiro por aqui e por acolá, procure agora mesmo a loja da Casa Financeira mais perto de você e faça o seu empréstimo pessoal da casa. Mais crédito, mais confiança. Estamos aqui no Papo de Rua hoje com... São Magalhães! Bacana, disse que o diferencial é esse, que vocês falam tudo igual. É, todo mundo juntinho, fica legal. E o cantor Anderson do Molejo. É isso aí. Até os dentes parecidos com o diante. Não, não, aqui é mais arrumadinho, olha. Assim. Tudo bem, cara? Tudo certo, tudo certo. E vocês são HD por quê? Porque tem aquele HP, né? Rapaz, o samba HD... Os caras inimigos do HP. Tem aquele saco de padrão. É, tem o HP e tem o samba HD. Aqui é... Aí vocês são HD. É alta definição, né? Quer dizer que vocês, além de ser alta definição, vocês também são HD de... A memória é muito boa. Isso aí, muito boa. Bem louco. E esse cabelo aqui, você fez aonde? Faça em casa, faça em casa mesmo. É, porque se for no cabeleireiro, não diga o nome não, ninguém vai lá. E essa baiba de bode, meu filho? Quem foi que falou que... Quem foi que falou que artista tinha que usar a baiba de bode? Pô, é a moda, né, velho? É, ué. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar um samba aí. Eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor, como eu vacilei. Tô doente de saudade. Peraí, 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 não é doente, mas não, parou a música, parou a música. Eu não dei valor. Como é que... Vamos ensaiar, vai, faz de novo. Eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor, como eu vacilei. Aí levanta. Agora, por que que tô doente? Por que que todo mundo não deita no chão e fica deitado, doente? É, devia... É, já. Coreografia, ajudar na coreografia. A ideia é melhor, a ideia é melhor. Não ficava legal, não ficava legal. O momento que nós vamos fazer, nós vamos... Faz isso no show, o próximo show do samba HD, eles vão cair no chão na hora de tô doente. Na H, aí tá certo. Gostou da ideia? Gostei muito, muito. Coreógrafo, tonho dos coros, é, tá lançado a partir de agora. Cara, quem quiser contratar, vocês tocam onde? Em festa universitária? Também, também. Todo tipo de festa, feijoada? A gente toca amanhã, a gente toca na... Não fala em velório, não fala em velório. Você toca onde, meu amigo? Ah, tá em velório, chás bebê. Letícia, por favor, morra aqui, morra aqui. Morra aqui na frente, morra. Então, é uma coisa assim, você quando fala que toca em velório, você tem que tocar em velório aqui. Então, Letícia morreu, o caixão tá tapado, não precisa olhar pra ela pra ver, né, o capu de fusca que ela tá exibindo aí. E vamos tocar uma música de velório, porque Letícia morreu. E quem quiser contratar o samba HD, tá aqui o telefone. Qual o telefone? Tá aí. Então, samba HD no velório. Vamos ver como é que é. Melhor assim, a gente já não se entendia muito bem. E a discussão já era a coisa mais comum. E havia tanta indiferença em teu olhar. E aí E aí E aí